Se você quer conhecer essa história na íntegra, então acesse o nosso portal, o endereço está aí no vídeo. Mas atenção, depois que o programa terminar, porque agora você vai conhecer outros personagens dessa história que tem participado do crescimento atual da cidade. E um dos setores que mais se desenvolvem no município é o da construção civil. E um dos responsáveis por este desenvolvimento é a família Ari Imóveis, que vem realizando um brilhante trabalho no município. Há mais de 20 anos, a família Ari Imóveis vem realizando um trabalho sério no segmento imobiliário em Caldas Novas. Com uma estrutura moderna e profissionais especializados, a empresa tem contribuído para o crescimento da cidade. O meu ramo hoje fica mais na área da construção. Eu mexo mais com construção e financiamento. Eu já tenho 5 anos que eu mexo só com financiamento pela Caixa, que é Minha Casa Minha Vida, que é o plano do governo Lula. Eu tenho mais de 40 construtores construindo para me vender, que eu tenho a opção de venda de todos. Eu construo também. As casas que a gente vende, tudo já é o padrão da Caixa. Com estruturas de primeira toda na laje, toda o Amplidex, tudo de primeira. Acima de qualquer coisa é qualidade. Você tendo preço, qualidade e ser sincero com os clientes. Primeiro lugar. O meu alvo é esse. primeiro lugar. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto